A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL аются Samus CIDADE NO BRASIL Asura signing SD Hey decir não gostei não gostei não gostei os meus lhe cuidados eu não quero ver eu não quero mais eu sei o que o que eu farei agora eu vou fazer que eu não quero — Acha que esquece de se informar com o meu amigo? — Curte! Curte! Acha que você quer dar um milho? — Claro! — Mas vamos a ver se não vai ter mais um milho? — Acha um milho de Deus? — Mas é só um milho de Deus, mas não faz um milho. — Mas é assim que se arrasou com o meu amigo. — Quanto em Deus se arrumou? Lá Ror, Lá Ror, Lá Ror... ele, Lá Ror... Lá Ror... Outro Obrigado. 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 da minha mãe, porque ela vive com a tramação o que tem que ficar com Deus eu vou te falar com isso eu vou te falar com a polícia porque eles vão me falar com nós as pessoas são 15 anos vão me falar com a tramação é o que eu tenho? é o que eu estou falando? é o que eu estou fazendo? eu vou falar um homem da mulher mas não é a mulher é o que eu estou falando a si é que lhe a Akshon e lhe a Masso Não é que lhe a Eني Não é que lhe a Eني A me que lhe a Não é que lhe a Não é que lhe a E E o que você quer dizer que é o que você quer dizer que é o que você quer dizer. 11 dias, ば 1 ano, a 2 anos, a 2 anos, a que você quer dizer. Problema é uma coisa que você não pode levar. Porque você não fazemos trabalho com si tem? Então é bom! Você olha! A vida é muito bem! A coisa não é da vida aqui! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 15 mil vjetë pa hongër bukaj muslimon 15 mil vjetë Juni dit 15 mil Qysh ta pisht dohonin Ramazani Tëmgjuzite Dhe Allahi kivu kolm gjehnevin Allahi Basht me bu gjehin Me bu supionin Allahi në aru E qysh pa menon mukon muslimon 15 mil muslimon I mujshin tër Jo, ose në mdhët puj shëjtoni muj muslimon Jo, valoj muslimon e kopitjeve të i mor Në këtë ka buj A konjeri që zga vën Ka ka bua dhemi E ka ngu shëjtonin e ka hongër pëmën Ka ka buj Vahim Ka ka bu për nga nërë tjerë E dhe na ka buj E dhe na ka buj Pa junim shirë sytë dhe këshivat Për Allah O dojdoj Shka po ta mërë me Qy që për e për kuzër nuk me plej për aponi atirëm Qy ka për mërë atrimi Për mu trimi Ma i malo shtaj që s'pornë në mas Ma i mali trim Nuk ko trim matë malë Valloj, valin, goni mirë Trim matë malë Apo të me potrim E evo, spajder me jeni kusho shtaj ure Zero është Tajsonit, zero Ma medallia nula Rambo, Sfakurja, Vandomi, Zbjusen Apo që s'o mirë vidi E hem në të asha majdina Omeri, Ebu Bekri, Othmoni, Alija Mirë po për të të trimat që pole Apo e më zero Ku shë të trimit ma i vëndunjot Aji që s'pornë në mas 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 Ta është një kushtat Vëndo i e kam zemrin e mirë Ma puni halal të gjëmë Po koli është Ma puni halal Ma të kamaj halal Po shë allohin Po mi shëmë Nisëm për të të me vëndunjot Emme gërë në mirë që почëtu Po poni Me pjonin e allohut Kloni nuk poni në pot të tëpizodit Pa shë madhrije Në allohut përani Qy qëgë shmërë përani Unë të tëtë Ja, ja Kutë murmuran Bgoni në Balona dhe jahudia E aí 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 E aí